A partir de agora, no gramado da NPPFN, olha o Pop Bola Chica! Pop Bola, informação em segundo lugar. Olimpia, vive uma noite de amor com você, pode me chamar de líder, pode me chamar de líder, porque realmente eu sou. É mais um empate com um gostinho de derrota. Boa noite, galera, boa noite pra quem tá ligado no Pop Bola, direto aqui no estúdio Abacatão, cê pode ouvir e assistir o programa pelo portal mpbbrasil.com. É mesmo, mande e-mail, participe, popbola, arroba mpbbrasil.com. Pop Bola, dez anos, a gente cria os outros, copia... Pop Bola, NPPFN. Saco de riso, querido, faz aniversário hoje, parabéns, saco de riso. Vinte, vinte e sete anos, vinte e sete anos, saco, vinte e sete ali. Ele quer falar algumas coisas, é. Calma aí, puxa aí, a comida do Tavate. Vinte e sete, daqui a pouco cê fala aí, saco. Tá muito baixo. Confira o nosso Twitter. Morreu com essa idade. Arroba Pop Bola Oficial, tá no ar, nosso site também, muito bacana, popbola.com.br, tem programas anteriores, vai lá, tem tempo real, tem vídeos, o boletim Pop Bola, o Becker tá editando o dia inteiro hoje, a gente vai subir daqui a pouco o vídeo. Tem fotos, tem download, tem enquete, tem um canal de interatividade, tem promoção e muito mais. Tem a nossa fanpage também no Facebook, é o Pop Bola Oficial. O programa tá... Cê vai lá, curte e compartilha. Nesse final de semana, Vaguinho, o que que temos? Nosso Twitter e no nosso Facebook vai rolar uma promoção muito legal. Cê vai lá, então, no Twitter, coloca Jogo da Velha. Eleno Vive. Jogo da Velha, Eleno Vive, era no final de semana, vários sites, tô nessa, nessa campanha, essa jornal. Muito legal, sabia? É bem legal mesmo. Boa promoção, hein, meu querido? É demais. Ontem, no Olimpia! Doze triplas! Doze triplas no Olimpia! Ontem, no Olimpia! Eu não perdi em casa não, sabe que me lembrou? Eu não perdi em casa não. Amanhã, sábado, tem apelada lá no CT do Barraco, lá, sabe como é que funciona? O quê? quinze minutos ou três gols acontece que não foi não foi quinze não foi quinze não foi treze treze lembra o que? treze minutos ou três gols Bruno manda uma boa também aqui se alguém lembrar desse samba aqui senhor olímpia quem é você sou amor, sou esperança sou mangueira sou líder amigo, líder tem promoção sem promoção é hora de promoção convite pro show show de estreia da turnê show do cantor e compositor Lenine terça-feira no teatro Oi Casa Grande acesse agora MPB Brasil ponto com mande uma mensagem de texto para quatro nove oito um zero com a palavra MPB vamos sortear também, aliás, sorteamos essa semana, né? Uma camisa do Neymar do Santos, uma camisa do Barcelona do Messi oferecimento da Cavacas Esportes Boutique Futebol ponto com ponto BR quem faturou a camisa do Neymar do Santos foi a Lúcia de Souza Ferreira e a camisa do Barça foi a Michele da Silva Frias esse show aí, esse show sensacional do Lenine é quince minutos quinze minutos quinze, quinze 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 minutos é sobe, sobe quinta minutos mil e uma noite amor com você eu estive tão tranquilo assim na minha vida é líder também, né? sou líder líder? líder, porque os grandes clubes disputam grandes torneios isso é verdade lideram, lideram e lideram seus grupos agora, o Flamengo tem cinco pontos o Vasco tem quatro, o Botafogo tem zero o Flamengo tem nove, né? tá começando a fazer conta começando a fazer conta líder não faz conta, meu filho líder não faz conta não ganha fora pode me chamar de líder pode me chamar de líder porque realmente eu sou pop bola, a informação em segundo lugar pop bola pop bola MPD FM Flamengo, você já acordou igual a Munique do Big Brother Brasil como, como, como no caso lá do Daniel, né? eu não sei o que que aconteceu eu estava dormindo quando eu acordei já tinha sido estuprado que a Munique é líder? não não, não, não a Munique não é líder a Munique não é líder a Munique não é o Jonas a Munique não é o Jonas não, não não, é líder a Munique é a líder? é a líder então acordamos igual a Munique o Olímpia bateu o recorde da Volkswagen fabricou três gols muito bem, vamos às pinceladas do mundo esportivo ai, pincela gostoso Alexandre Araújo sou gay que me forte na onda do esporte como diriam nossos amigos da Band News em quinze minutos tudo pode mudar foram quinze foram treze o Lopes sabe que foram treze 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 Libertadores é um líder é um líder Copa Libertadores Copa Libertadores da América sem parar Grupo um Rua Urich um Santos três o Santos é líder do grupo o Flamengo também é líder do seu grupo empatou em três a três com o Olímpia ok vencia por três a zero três a zero foi o mole vergonha o cara de burro é perder em casa né cara eu não perco em casa eu perco em casa na estreia da Libertadores você vai perder em casa três a zero faltando quinze minutos toma três gols derrota eu vou perder em casa pelo amor de Deus aí não dá né aí não dá aí ele quer vergonha cariocão dois mil e doze campeonato carioca quarta rodada amanhã quatro da tarde na Bariri tem o Larim Volta Redonda Conselheiro Galvão tem Madureira e Bangu Moça Bonita Fluminense e Macaé domingo quatro da tarde Edson Passos tem bom sucesso americano Moacirzão Friburguense e Flamengo no Marrentão Duque de Caxias e Resende em Bacaxá Boa Vista e Nobre Iguaçu e no Engenhão tem o clássico Botafogo e Vasco Liga dos Campeões da Europa Liga dos Campeões da Europa definidos os jogos das quartas de final hein teremos o Apoel do Chipre contra o Real Madrid jogo de ida no dia vinte e sete o Olimpíquio de Marseille encara o Bayern de Munique primeiro jogo dia vinte e oito Benfica e Chelsea primeiro jogo no dia vinte e sete agora e Milan e Barcelona o jogaço aí das quartas de final Barcelona e Real Madrid só se encontrariam numa final ah entendi Alexandre nosso querido Beto do sensacional site do Beto site do Beto o Bola Oficial popbola2000 ponto blogspot.com isso aí onde você pode conferir os programas antigos sensacional ele está perguntando se o Olimpia pode pedir música acho que tem todo direito três gols em quinze minutos tem direito de pedir música muito bem o Olimpia quer aquela música eu ri muito quando o Vasco perdeu o Olimpia quer aquela música do Netinho você tem que se esmerar mais Copa do Brasil Vini Copa do Brasil Vini 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 Primeira fase jogos de volta Atlético Paranaense 1 Sampaio Corrêa 0 jogos de ida Santa Cruz 1 Náutico 3 e Atlético ONS 4 Gurupi 2 Curupira 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 foi bem perdeu perdeu Curupira 4 a 2 foram dois gols contra que eles não sabiam para onde estavam exatamente o cara chegou o atendado e o goleiro pisou lá aí ele chutou tira tira caraca vocês estão falando de que do Curupira 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 Copa 2014 hoje tivemos um encontro entre a presidenta Dilma Rousseff presidente da FIFA Josef Plater o querido Pelé ministro dos esportes alto-rebelo Ronaldo do Col evento lá em Brasília foi uma reunião rápida segundo o Blatter demorou 15 minutos 15 minutos resolveram tudo 3 assuntos 3 assuntos 3 assuntos 15 minutos importante é ser líder a Dilma a Dilma assegurou que todas as garantias a Dilma segurou ela assegurou que todas as garantias necessárias serão entregues à entidade para a realização da Copa o Tavares o encontro serviu também para parar arestas entre FIFA e o governo após o secretário na entidade Jerôme Val que teve dito aquela bobagem e garantiram também que bebida alcoólica será vendida nos estádios durante os jogos da Copa do Mundo muito bem depois o Josef Plater foi uma churrascaria cheia o rabo de carne não é bebê e agora? com deputados detalhe um detalhe um Pelé chegou atrasado quanto tempo ele chegou atrasado? ele chegou 15 minutos 15 minutos olha aqui meu barriga está doendo mas vai piorar que vocês vão ser eliminados pelo 13 15 minutos e aí provocação pode ir se acostumando Liga dos campeões da CONCACAP definidos os semifinalistas teremos deixa eu só conferir aqui para dar o resultado com certeza Monterrey do México vai encarar o Toronto do Canadá e o Santos Laguna enfrenta o Pumas que eliminou o Metapã da de El Salvador não, não, não isso é o Tigre não, o Tigre é Metapã calma aí, calma aí calma aí temos o seguinte a diferença entre o Tigre e o Puma o Tigre e o Pumas não, o viado não o viado é calma aí vai o Pumas o viado é nem ser não, não puma, Pumas puma, puma tigre, tigre puma leopardo o puma é mais grave lembrou com a coruja também o puma é mais grave só para ficar mais claro o puma o puma é o grave não, primeiro começa com o tigre o puma porque se invertendo não sabe leopardo começa com o puma e ele não sabe jaguatirica tigre de bengala oi viado fórmula 1 fórmula 1 a temporada da fórmula 1 começa nesse final de semana tem corrida lá em Melbourne na Austrália três da manhã e a presença de seis campeões do mundo Mikael Schumacher o Kimi Raikkonen Jason Dalbutton Lewis Hamilton Fernando Alonso e Sebastian Vettel dois brasileiros em ação Felipe Massa Felipe Massa qual foi a posição dele? e Bruno Senna teve um treino livre aí hoje que é o treino de verdade não, foi ontem lá de madrugada mas hoje é o treino e o Ferrari rodando lá era ele foi o Schumacher com a Mercedes Schumacher foi bem a Mercedes está bem esse ano a Mercedes está muito bem a Mercedes está bem a Mercedes está bem pede uma pizza aí ele e o Nico Rosberg que é o parceiro dele acho que ele nos primeiros quinze minutos ele decide essa prova pede uma pizza aí uma pizzaria aqui no Flamengo que entrega em quinze minutos estão falando agora o pior carioca da Libertadores e o pior carioca da Copa do Brasil por favor tenha a palavra esse foi o Lopes Maravilha o pior carioca da Copa do Brasil só o pior carioca da Copa do Brasil a Vanessa Araújo que acompanha o Lopes Maravilha o Jason D'Albanto liderou o primeiro treino livre o Schumacher o segundo o Massa rodou no primeiro treino livre fechou o segundo treino em sétimo Bruno Senna fechou o segundo treino em décimo nono isso porque ele disse que estava bem o problema dele o problema dele é aquele circuito de Imola né Imola o problema é o Senna com a Williams lá esse é o tipo da piada que você não aliás a piada a piada não cabe o Ayrton Senna com o Isle ok vou melhorar ok vou melhorar nos próximos quinze minutos você precisa se esmerar nas suas piadas tem algumas equipes novas estou na dúvida acho que é Kettenham é o nome da Kettenham e tem uma outra HTR que equipes são essas por favor me dê essa informação a gente já recebeu informações da NBA dos brasileiros não tem não tem informação eles trocaram de equipes quem trocou? o Leandrinho foi para o saiu do Toronto Riders foi para o Indiana Payser e o Nenê saiu do Diamond Nuggets foi para onde? Washington Reasons Washington Reasons e o Varejão? o Varejão está naquela bodega mesmo dele lá os cavalinhos os cavalinhos saudades do Varejão né? grande Varejão Varejão achei ele comprar Varejão com cheque que mais o programa de hoje? no Pop Bola de hoje você vai ouvir hoje um dia muito emocionante esse saco de risco faz aniversário hoje eu queria desejar isso mesmo eu dei seis abraços no saco de risco meu Deus seis reais fica pra lá pra ficar no tweet aparecendo lá do Lopes lá que aparece bem sem tocar essa porra eu dei duas camisetas pra ele saco de risco o atual campeão do Free Cup of the Year vai tentar o bicampeonato se ele chegasse quinze minutos antes ele ganha os três se ele chegar aniversário de Jorge Nunes também hoje Jorge Nunes parabéns eu tava em dúvida se era ontem se era hoje felicidade parabéns a mulher vamos aos destaques de hoje com vai destaque são oito e quinze ele só era hoje Tavares muito boa noite a maior e melhor torcida a torcida líder líder o prazer o campeão absoluta de audiência aqui na MPB FM do Pop Bola não vai aliviar o time né Tava tava três a zero o time tava jogando muito bem foi a melhor partida que o Flamengo fez no ano com certeza absoluta o time cansou a molecada cansou parecia até que eu tava adivinhando ontem né rapaz falei do goleiro aqui que tinha que ter calma com ele porra me falem duas bolas o goleirinho ele falhou ele falhou montou a barreira mal pra cacete se ele montasse bem se ele montasse bem ele ia derrubar o cara o cara não ia chutar ali montou mal deixou um buraco eu sou goleiro eu sou goleiro eu sou goleiro eu posso quando você vê a falta do ângulo de trás do meio de carne filma do outro gol de frente você vê tem um buraco imenso ali ele montou a barreira pra deixar o cara bater do outro lado a falta do mesmo tem que botar a barreira pra um lado não filho ele tem que fechar ele não pode deixar o canto aberto se ele tá no canto oposto se ele tá no canto oposto ele não pode deixar o outro canto aberto que ele não vai chegar é não isso é verdade Tavares é o único que tem propriedade ele é goleiro ele é goleiro no segundo gol pulou atrasado né rapaz Tavares eu estou voltando palavras do Adriano é difícil a torcida também gritou lá ontem que o Adriano voltou a jovem a raça também a torcida vaiou no final né não vaiou não o time tava bem o time tava bem a garotada sentiu a garotada sentiu é que você não tava ouvindo que você tava no bendito tava no bendito exatamente eu estava assistindo a boa Fox Sports que está na Sky agora na ação do nosso grande amigo João Guilherme tem um comentário do Zambrotti lá o Bruno Zambrotti que é um dos sócios lá do bendito e a torcida vaiou sim agora você vê né rapaz até Sky tem tem Libertadores agora o Fluminense não tem só Sky tem Libertadores só Sky não o Globo tem Libertadores só a galera tem Libertadores mas o Bacafogo também não tem ele também não tem e o Flamengo pelo futebol de ontem vai ter Sky Sky tudo mas o Flamengo já tem Libertadores Sky tudo fora depois eu te mando uma foto da taça Lopes Maravilha e o Botafogo olá preparado para o clássico olá maravilha maravilha boa noite ouvinte do MPB FM boa noite especial Glorioso que jogou saudações alvinegras pop bola quero dizer saudações alvinegras volta uma galera Marcelo Matos volta Andrezinho volta Loco Abreu está de volta Felipe Gabriel está de volta Maicon Seu para por vinte dias muita novidade muita coisa acontecendo agora nada que em quinze minutos não possa mudar quinze minutos Flamengo delivery em casa em casa não que a gente não tem casa esqueci disso é tanto a casa é tanto sua quanto minha você paga aluguel também paga a casa é minha igual a mesma coisa paga aluguel igual você quem estiver nesse momento na nossa webcam mpbbrasil.com pode curtir aí o querido saco de risco fazendo uma série um número especial para a galera eu diria uma série eu diria uma série de evoluções evoluções ele estará evoluindo aqui pelo estúdio fazendo movimentações evoluiu muito só não toca só simula finge que você está tocando até porque o pessoal do estúdio ao lado aqui está reclamando dos barulhos aqui do nosso querido a menina aqui do lado não está entendendo nada muito bem vamos agora ao destaque do Vasco da Gala sim meu querido boa noite boa noite boa noite amigos companheiros de Menda de Barça da Sona de Vascaína neste bom programa pop-ball excelente rádio MPB FM Alexandre Araújo tem clássico domingo quem vai jogar escala o cascalho bota o cascalho para jogar quarta-feira que é o jogo quarta-feira os racistas irão apanhar aqui em São Januário não apanhar em campo apanhar em campo vamos entrar com a nossa camisa contra o racismo vamos bater de mão aberta nesse time de liber os paragua... olha onde chegamos paraguaio um paraguaio um país de minherda casil nem sem leis não tem nem lei lá não tem lei só vem de produto paraguaio vagabundo show de preconceito paraguaio só vem de produto paraguaio paraguaio no sentido de ser paraguaio e não oficial mas o produto paraguaio é o paraguaio quando eu viajava para o paraguaio se eu pedia para eu trazer produtos de lá mas produtos originais do paraguaio não originais o produto original do paraguaio que não é paraguaio você entendeu a minha pergunta? todos os produtos paraguaio são paraguaio são de procedência duvidosa e as mulheres? as mulheres a maioria é desvio desvio então desvio desvio inclusive de conduta então vamos bater bonito quarta-feira que interessa domingo joga com o cascalho põe lá um põe lá um catacata e o Bernardo vai para o santo já foi já foi os titulares deveriam jogar só o Romulo o Éder e o Alain para pegar ritmo de jogo o resto põe em cascalho fala do Edmundo também que treinou hoje treinou hoje vai jogar a partida contra o Barcelona e o Guayaquil mas foi o time que o Vasco enfrentou na final da Libertadores que inclusive foi campeão inclusive né só lembrando só vencei vamos ganhar esse Tassar Rio também boa noite sim sim saudações de colôs boa noite sim sim salabim bim bim sim sim nossa que era isso mesmo enfim não sei acho que é Milton não vou usar isso agora não não isso existia sim sim domínio comum eu tô roubando tinha uma porcaria tinha eu gosto muito vem cá olha só tá demorando muito demorava vai ficar amistoso amistoso domingo joga com o mesmo time que entrou contra o Flamengo um time misto pra que né já ganhou o primeiro turno o que interessa daqui a treze dias doze dias que é o jogo mas aí tem muito tempo né dá pra botar o time titular eu acho que o Flamengo deveria jogar com o time em reserva segundo turno da Libertadores jogando com titulares agora eu tenho eleco eu não preciso mas o time em reserva é fraco também é o elenco fala aí o elenco o elenco pior é escutar o Abel dizendo que o time é excelente o time do Macaé é incoerente calma aí calma aí o Abel hoje deu uma declaração falou que o time falou que o Macaé é um fortíssimo time do Macaé vai pro inferno né Abel domingo amanhã melhor dizendo eu fico feliz porque se eu ganhar eu dou um passo pra ganhar o segundo turno se eu não ganhar eu favoreço passou eu tiro o Flamengo do palo do segundo turno vamos direto falar do Fluminense bebê bebezinho dá o seu destaque daqui a pouco vai se preparando aí para o seu destaque aproveita logo aqui o Fluminense Fluminense vai jogar com o time em reserva contra o Macaé é isso é um time misto é um time misto é um time em reserva ele não vai jogar com o Leandro Eusébio não vai jogar com o Thiago Neves que tá machucado nem o Fred nem o Deco então o time em reserva não, não, não vai poupar os jogadores mas o Fluminense não joga na Libertadores no meio de semana o Fred não joga o Deco não joga o Thiago Neves não joga o Thiago Neves já não vem jogando que tá machucado e o Leandro Eusébio sentiu a pele você nem precisa jogar agora o Sobbs não joga nem nesse time em reserva não joga eu acho que não o Sobbs joga eu acho que não acho que o Abel vai barrar o Sobbs até nesse time em reserva ele vai botar o menino o Digão vai botar o Wagner que até agora não fez não vai botar mas o Wagner tá igual o Martinus exatamente mas isso aí ele veio porque ele é amigo mas isso exato isso aí os neguinhos já sabe todo mundo todo mundo que é torcedor do Cruzeiro fala isso aí exatamente porque lá ele o apelido dele era Vargner Vargalume ele veio na sombra do Convidino do Fred até agora não veio não veio fazer ajuda ao salário porque o salário dele é muito bom então ele vai botar o menino Wagner vai botar o quem serão os volantes os volantes os Sobbs ele deve manter o Diguinho e o Valência e o Valência o Valência o Diguinho hoje o empresário deu uma cavada que já quer renovar o contrato dele no final do ano eu acho que ele também deu uma cavada Bruno Bruno deu uma cavada eu acho que ele desceu dos ingressos amanhã quatro horas torcer pra esse tempo ficar assim você falou em salários aí eu lembrei né rapaz como é que pode o futebol carioca inflaciona mesmo tudo agora o menino Montijo Montijo vai ganhar agora duzentos e oitenta mil o Montijo pediu aumento vai ganhar duzentos e oitenta o Alex Silva que tá saindo ganha trezentos mil é impressionante e o Flamengo não contratou o Montijo porque era muito caro quem vai jogar vai ser o Rafael Moura Rafael Moura o Wagner provavelmente o Sobbs e o Diguinho quem vai jogar Rafael Moura Rafael Moura Wagner quem derá ser um PS isso aí não vou botar o Lanzini pra jogar não olha eu acho que não dizem ele tem algum problema com o Lanzini o Lanzini é o seguinte ele não gosta prefere tem uma tática de marketing eles vão ter que comprar o Lanzini no meio do ano ou devolvê-lo eles estão desvalorizando estão segurando pra prolongar agora você acha que se você sabe disso ele não sabe não sei mas não tá botando pra jogar esse é um programa de uma audiência danada hoje estive no Fluminense hoje estive no Fluminense a tarde e fiquei sabendo que o Fluminense pode contratar um grande zagueiro de peso pra segunda fase da Libertadores eu não sou grande falam no Miranda mas não toda hora esse Miranda Miranda é a casa da MPB FM que inaugura dia 23 tem dois jogadores tem dois jogadores em pauta um grande jogador um grande zagueiro e o outro medíocre não e um pra apostar dois jogadores em pauta vem pra ser reserva que o Elivelto se mascou também exatamente operou tíbia por estresse fratura por estresse porque ele tava a tíbia dele tava estressada hoje eu não quero hoje eu não quero estou estressada se fosse por estresse eu como sendo por estresse só pode ser tíbia perônio não pode ser a torcida do Fluminense não coloque o perônio aí não a torcida do Fluminense vai a Barinas na Venezuela acompanhar o jogo contra Zamora tem esquema eu quero ir também não sei se o Fluminense vai colocar mas parece que é longe do Fluminense caraca são mais 600 caraca o Fluminense gosta muito de Pirônio parece que o estado só tem arquibancada de um lado é horrível 600 km pra capital então eu acho que não vai eu iria para Barinas só eu não sabia disso não tem voo direto daqui pra Assunção não não tem não pô cê tem que fazer uma viagem não tem é só você perguntar o Franco que não tem não tem não tem não tem você tem que fazer uma mega viagem pra chegar lá eu vi eu li aqui eu falei que tem que fazer uma mega viagem pra chegar não pode ir lá naquela cidade claro que não acho que não lá pra lá o fim de mundo lá são 600 km da capital fica distante mas é rápido o Fluminense é classificado já o Fluminense pegaria o Bolívar nesse momento ele está indo atrás da melhor classificação de todos os grupos é foi o melhor classificado mas perdeu a final porque corre o risco de pegar um time brasileiro também que é pedreira é melhor em casa é melhor 30 marangotes amanhã Alexandre arquibancada moça bonita quatro horas tá com medo torcer pra não estar aquele maçarico na cabeça o bangote que não tem não pode jogar não pode jogar de chuva só lembrando que vamos fazer a narração da Taça Rio pelo nosso site Taça Rio narração da Taça Rio pelo site papibola.com.br com quem? com quem? você está falando uma parada você não combinou com alguém? não a gente não vai funcionar porque você não combinou com ninguém estou só organizando e mandar só um abraço para o Tiago da Casa Rosa vai rolar uma festinha em breve estamos acertando tudo para poder divulgar uma festinha uma grande festa um show de lançamento da minha campanha vereadora estamos falando do Fluminense mandar um abraço para um grande amigo tricolor nosso querido amigo Roberto Cristiano vulgo Magno Alves ele me ligou hoje eu falei pô quando tocou Magno Alves eu falei pô o cara morreu ainda não não sei a família comunicando o óbito mas não ele saiu está no quarto já saiu da UTI ele pediu para avisar que quem quiser visitá-lo ele teve infarto foram três infartos em quinze minutos cê vê quanta coisa calma aí calma aí então ele é o seguinte visita quem quiser visitar nosso querido Magno Alves vamos visitar aquele melhor então das quatorze às dezesseis horas às quatorze às dezesseis do quarto novecentos e treze no hospital Marcílio Marcílio Dias ali no ele pede para mandar um abraço agradecer ao doutor Jaime Figueiredo e doutor Cardoso da equipe da unidade coroniana do hospital Marcílio Dias que salvaram a vida do nosso querido saco de risos Romulo Russo manda uma mensagem para você dizendo que a Vila Isabel abraça você nesse dia vamos 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 para o break daqui a pouco bebê monstro ninguém pode falar só na hoje pausa para o pipi mas fique ligado começa agora o show do intervalo show do intervalo pop bola você está na MPB FM noventa vírgula três informação em segundo lugar pop bola MPB FM noventa vírgula três tô bem o Tavares hoje vai ter show do Grupo Fichote lá na quadra da Vila o Fichote além do macho partiu partiu o Romulo está convidando o saco de riso aqui é convidado especial o zero oitocentos tudo regado para o saco não faz isso não não faz isso não vai regar o saco vai atrapalhar no meio do show ele vai ficar ele está me falando aqui no Whatsapp está dizendo que ele não vai abrir o camarote não sei qual é qual é qual é qual é o Romulo muito bem Alexandre por onde anda o Adnir faz um programa ótimo aquele quinze minutos parece que ele mudou tem quinze minutos tudo pode mudar é verdade o Tavares que só não muda a colocação o Tavares que que aconteceu ah não Bebê Monstro boa noite Tavares que o Tavares que o Tavares já vem o meu amigo querido boa noite Araújo boa noite companheiros pípedes dessa mesa boa noite frajola boa noite quadrupe divina boa noite mamãe mamãe já lá em casa com a minha esposa vai tomar ah que delícia fala no microfone cara tua voz está muito longe cara minha mãe vai cozinhar lá em casa pra eu comer não aconteceu nada disso não Vaguinho Diego Hipólito coitado Dieguinho Dieguinho machucou o joelho ele enzionou ah jura? de novo cara é de novo em quinze minutos ele machucou ai meu Deus em quinze minutos demorou pra chegar a primeira cerveja pra Ronaldinho Gaúcho que depois daquela daquela tumulto de ontem ele foi pra festa de uma menina que até que o Tavares gosta festa de quinze não não é o dobro de quinze ela fez trinta Carol Sampaio Carol Sampaio Carol Sampaio bem parabéns Carol Sampaio você nunca tem me dado nenhum convite nem convidado parabéns você é uma moça ótima com fritas e farofa eu faria você outra parada também era o ex-BBB o Yuri o Yuri Lopes ele foi treinar lá na academia super Yuri ele foi treinar na academia do Minotauro parece que o Minotauro adotou o Yuri ele vai fazer parte agora da que bacana quanto tempo de treinamento? quanto tempo de treinamento? como assim? e quanto tempo ele levou treinando? foram três rounds de cinco minutos deu quinze deu quinze quinze minutos quinze minutos o Tavares deixa eu mandar um abraço aqui pro Daniel o Tavares ele vai mandar um abraço desde o primeiro bloco mas ele não deixa ninguém falar eu vou mandar essa mão você tem que falar antes que você é o dono não é Tavares você fala então ele é o síndio não é pô pode falar eu passo pra você você fala pode falar dono um abraço pro Daniel Belas que é amigo da INU a galera aqui da MPB que tá ouvindo o programa não é o pessoal da Copa Norte o Alex o zero zero dois o Alex o zero dez o Fernando tudo bichona tudo bichona beijo pra minha mãe eu mando um beijo beijo pra sua mãe beijo especial rapaz pra Silvia Silvia Marques rapaz lá do Esporte TV tá mandando aniversário apesar de não ter me convidado pra festa é assim mesmo não me convidou pra festa mas eu tô mandando um beijo Silvinha parabéns amanhã tá de aniversário ela me avisou aqui senão eu ia esquecer Silvinha um beijo beijo pra todos da sua família aniversário dela amanhã festa amanhã deve ser amanhã não fui convidado mora ali em Niterói mora em Niterói Silvinha também olha vou te dizer eu lembro Tavares de Flamengo o que aconteceu com o Flamengo em quinze minutos faltou maturidade ao time a molecada a molecada tremeu né tremeu só a única explicação que a gente pode chegar que a gente pode conclusão que a gente pode chegar é essa a molecada tremeu nem foi erro o único erro antes do Joel Santana foi ter colocado um lambinho do Negué e aí aí entra aquela parada que o Jobs deu esporro lá no cara do Botafogo fica brincando fica querendo dar balãozinho aí perde a bola originou o contra-ataque houve o terceiro gol dos caras agora você em casa no carro levante as mãos no carro vai bater mas em quinze minutos muda muita coisa só não muda a liderança o Flamengo continua líder do grupo absoluto apesar desse empate realmente com gosto de vitória fora agora e tem o último em casa então como é líder dá tranquilamente mesmo o Olímpia dá pra gente ganhar lá fora porque o time do Olímpia se aproveitou de um cochilo do Flamengo o Flamengo cochilou mês, mês mas o Flamengo jamais venceu o Olímpia não, não existe isso não existe o Flamengo nunca tinha ganho lá atrás ganhou o Santos então se for assim o Fluminense nunca vai ganhar a Libertador porque nunca ganhou vai continuar sem ganhar o Fluminense nunca ganhou a Libertador assim como o Flamengo nunca derrotou a Olímpia vai ganhar não vai ganhar nunca assim como o Botafogo também nunca vai ganhar a Libertador nunca vai ganhar a Copa do Brasil o Flamengo tá fazendo conta inclusive tem ninguém fazendo conta a manchete a conta que ele tá fazendo é que ele tá lá embaixo nem tem como fazer conta lá naquela prancheta se bem que agora ele tá usando iPad tá fazendo conta mas o Flamengo tava jogando muito bem cara que delícia o Flamengo tá bem o Ronaldinho Gaúcho muito bem chamando o jogo para si ele até teve na hora do terceiro gol muito engraçado que a câmera filmou deu um close muito engraçado depois dessa porra meu irmão ele olhando pro acho que foi o Wagner Love Wagner Love e o Ronaldinho Gaúcho caçado em campo o juiz não tomou atitude nenhuma porra porrada estancando o cara fazendo rodízio de porrada dando porrada em todo mundo no Flamengo mas aí aconteceu aconteceu o time esmoreceu o Tomás que não estava jogando bem tudo bem Tomás não estava jogando bem tudo bem vai tomando mas aí todo mundo Olímpia em uma noite eu vou com você não pode tirar o tirar o o menino Tomás e botar Negueba que Negueba não pode entrar em lugar nenhum o Negueba é o que eu falei todo jogo ele tem entrado pois é porque o Joel adora ele e tal quando convidou para ser filho dele adotivo enfim mas não pode jogar não pode jogar o Negueba é muito fraco ele tem que se tem que se fortalecer tem que fazer um trabalho de fortalecimento o cara não consegue nem ficar em pé ninguém encosta nele ele cai emprestar seria legal foi tentar é, era legal empresta ele fizeram isso com tantos jogadores do Flamengo depois dos caras voltaram pois é, cara tá na hora de emprestar não dá pra botar ainda mais desculpa fez isso com o o Edton nem voltou muito bem se você for seguir a rima se fizer isso com o Negueba ele vai voltar uma merda é boa não gostou não não teve graça não o Eba é demais Não, mas o bebê, o bebê falou, pereba, volta pereba. Mas o Negueba, ele volta pereba. Mas é impossível voltar pior do que ele volta, amigo, do que ele tá. É impossível, tá muito mal o Negueba. Seu Ronaldinho também ficou, abriu o parquinho depois. O trezeiro ficou te olhando pra lá. O Ronaldinho tava jogando bem. Palhaçadinha também. O Ronaldinho tava jogando, mas esse é o jogo dele, amigo. O cara quando é craque, ele pode fazer isso. Pode fazer palhaçada? Vai errar, vai acertar, como acertou muito mais do que errou. Acertou muito, errou algumas, mas acertou muitas. Muito bem ontem o time, tava tranquilo, rapaz. Um jogo tranquilo. Quem se antecipou e foi embora do Engenhão, não viu esse empate. Três a zero, foi embora. Tavares, a torcida pediu. O técnico deu a pau. Ronaldinho Gaúcho, o quê? Falta o quê pro Adriano voltar? O Adriano é o Adriano, né? Segundo o Ronaldinho Gaúcho, ele é sensacional. O Adriano é o Adriano, pô. Tá ligado que ele não pode jogar a Libertadores. Não, isso ainda tá em escudos, ainda tem ainda um troço. Os caras tão vendo aí. Vamos ver esse papo aí. Não, não, a Comebol já confirmou que não entra. Não pode, não pode. Cara, tu acha que ele vai entrar em forma na Libertadores? Não, não sei. É, vai sair agora, logo, né? Tá maluco, cara. Ele não entra em forma em seis meses, ele não volta. Então é o Alambanço que tá fazendo. Não, não, lógico que é, não pode, o Flamengo não pode tá pensando em contratar a Adriano. Mas vai contratar, pô. Eu acho até que vem. Mas não pode, pra ele jogar na Libertadores é demais, meu irmão. Ele não pode. Só se ele, só se amarrarem ele na cama, botar um ponto no teto assim, ele ficar olhando sem comer, sem nada, durante três meses. Aí ele não amarra na cama, ele amarra na árvore. Tá maluco, cara. Pô. Cara, não tem nenhuma chance dele entrar em forma, ele tá praticamente um inválido, ele não consegue nem andar. Ele não consegue andar, cara. Ele não consegue, ele não consegue, ele não tem força nenhuma na perna, cara. A perna esquerda dele, ele não consegue andar. Por que que vão contratar esse cara, então? Porque o Lopes não convida ele pro bloco da do Iná e vai. Vamos pagar trezentos mil reais por mês pra esse cara. Eu acho que agora era a hora dele chegar e falar, que ele não diz que joga no Flamengo, cacete, de graça. Faz igual o Juninho, pô. Joga de graça. O Juninho é caô, né? Dizer que o Juninho ganha setecento reais também. É caô, o cara fechou isso. Opa, Adriano jogou, toma sem conta aqui. Caô, tá. Fez um bom, cento e cinquenta, Adriano. Pois é, o cara ganha setecento reais, o Vasco ainda atrasa o salário dele. Isso é uma desculpa. Não, agora não. Agora ele renovou, mas quando ele veio pro Vasco, ele assinou por um salário mínimo. Caô, caô. Não pode fazer nada. Que o cara ama. O Língua, mil e uma noite de amor com você. Agora, olha, se ele quer jogar, se ele ama tanto o Flamengo, joga de graça, pô. Joga de graça, tá caro. O Adriano pro Flamengo, no atual momento, de graça, o Adriano tá caro. Só a Jorginho é feliz da vida, o Imperador voltou. A distorcida gosta, tá lembrando dele de dois mil e nove, mas esquece que em dois mil e dez ele só fez mico, só pagou mico, perdemos tudo que disputamos, inclusive, com ele. Fez bolha no pé, fez não sei o que. Deu a matéria hoje, tá lá. Ele desvalorizou, acho que noventa, noventa. Noventa e quatro por cento. Noventa e cinco por cento. Noventa e cinco por cento. Noventa e quatro por cento. Ele valia quanto? Sete mil e quatrocentos reais. Sete mil e quatrocentos reais. Sete mil e sessenta milhões de euros. Passou a um milhão e meio, né? Não, do jeito que o Flamengo tá, ele de graça, ele tá caro pro Flamengo. Mas, enfim, os dirigentes lá foram consultar a torcida, a torcida quer, porque é ídolo e tal. Ou é ídolo? Eu prefiro que contrate o Zico, então. Ídolo por ídolo, bota o Zico pra jogar lá. Eu acho melhor do que o... Vai fazer mais bonito do que o Adriano. Ah, mas o Gonzalez ia levantar uma bandeira contra, porque aí não gosta. Aliás, o Gonzalez ontem, né, rapaz? Belíssimo zagueiro do Flamengo, belíssimo. Ih, tomou um drible em mim. Pois é, eu acho que foi falta aquele lance, mas também não justifica, não. Não justifica. Foi falta, pulou atrasado o menino... Ele que é de Ipanema, ele é carioca, ele, sabe? É, ele é carioca. O Liga, 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 o Liga. Chega em casa, eu vou fazer cinco miojos. Agora, é tal coisa, né? Demoraria apenas quinze minutos. É tal coisa, é tal coisa. Eu sou líder da chave da Libertadores. É, né, né? Agora, tem gente aqui que é o pior. Fazendo conta! Tem gente não. Tem gente fazendo conta! Olha pro lado aí. Não é o problema, tá fazendo conta aí. É o Vasco, tá fazendo conta aí. É conta nenhuma pra fazer, meu querido. Vasco que faz conta, líder não faz conta. Você também tem que fazer conta, você. Líder não faz conta. Arruma um ponto fora, não. Líder não faz conta, amigo. Líder não faz conta. Líder é líder. Não tem folga nessa liderança, não. Ah, tem folga. Tem um ponto na frente, ué. Um ponto é folga, amigo. É folga. Agora, vai falar agora o pior. Pior carioca da Copa do Brasil e o pior carioca da Libertadores. Vamos falar do clássico. Vasco e Botafogo. Tem uns quinze minutos pra isso. Começando pelo bom Botafogo. Botafogo pela volta de Andrezinho, né? Quinze minutos dá pra fazer três gols, parceiro. Quinze minutos faz três gols. Não, não, isso não acontece, não. Não acontece. Não acontece, não, López. É impossível. É impossível, López. Como é que põe? Quinze minutos é muito... Botafogo perdeu em um minuto, pô. Tomou um bom as coisas. Olímpia. Mil e uma noites de amor com você. Muito bem. Agora, vamos falar de Vasco e Botafogo. López. Hoje. Andrezinho, você volta. Andrezinho. Doce tripla. Andrezinho, volta. Não é hoje. Ontem. No Olímpia. Doce tripla. Ilímpia. Valeu, né? Andrezinho, volta. O pior carioca da Copa do Brasil. Aboio Lopes, maravilhoso. Não, melhor, porque o Madureiro foi terminado, boa vez também. É necessidade. Ô, presta atenção, o Mino chega, tá bom? Chega, Vini. A chave já. Ah, o Andrezinho volta, cara. O nosso Andrezinho Daninho volta. Volta também o Felipe Gabriel. Volta o Marcelo Matos, principalmente o Marcelo Matos. Não é? Matalzo, esqueceu. É, Marcelo Matalzo, boa. Que é pra dar uma consistência, liberar um pouco mais o Renato. Tinto na entrada do Lucasinho, ele teve que ficar mais preocupado ali na marcação do que na armação. E aí, o Botafogo perdeu muito na criatividade. Com essa segurada que o Renatinho deu lá. Mas agora, com o Marcelo Matos, que dá uma consistência, um tesão maior ali na cabeçota da área, ele libera um pouco mais o Renato pra jogar ali com o Andrezinho, com a velocidade do Andrezinho. O Zidane joga, o Zidane joga, o Menezes. Seu Menezes, Zidane. Eu tô carrando uma raiva do Felipe Menezes, você não tem ideia. É uma raiva mais ou menos parecida com o que eu tinha com aquelas bactérias que já partiram de General Severiano. Você tinha com o Jobson também. Um monte, um monte dele. O Jobson não. Você falou que torcia pra ele morrer com a cúlula aí na rua. Falou barbaridade desse rapaz. Graças a Deus, cara, a idade vai chegando e você vai crescendo espiritualmente. Então você aprende a perdoar as pessoas, aprende a olhar as pessoas com outros olhos, a perdoar, a ver que uma alma pode ser purificada, sim, por que não, pode ser salva. O mundo tá aí, cheio de exemplos. Excelente. Tudo se resolve em 15 minutos, um bom papo. Tudo vai mudar, bora. Oswaldo Oliveira disse que a contusão do Michael Seu é estranha. É estranha, mas é muito estranha. E agora parece que não é o músculo que ele machucou. Parece que é um outro músculo. Vai ter músculo, sabe por isso, até menos músculo, né? Hoje eu ouvi, hoje eu falo que era no mesmo músculo, mas numa área diferente. Pois é. Então, ou seja, o músculo é muito grande, né? De repente, se o músculo é pequeno, o músculo é grande. Você machuca no norte e depois ele agora machucou no fundo. Olha só, o Michael Seu não tem pinta de ter músculo grande. Não tem, não tem não. Não tem não. Não tem não. Não tem não. Eu conheço meus problemas. Eu acho que não. Os pretinhos magrinos. Tem nervo grande. É. O que é isso? O nervoso da perna, né? O que é moral. Na verdade não é músculo, né? E tem um músculo grande assim, facilita na contusão? Muito, né? Você acaba se machucando com muito mais facilidade. Você expõe o seu músculo, né? O músculo muito grande fica exposto. Não, o problema do músculo grande é que ele não fica muito rígio. Ele fica meio bomba. Eu não engano o seu. Não, não, não tem sangue o bastante pra deixar o músculo. Mas isso não é músculo, gente, é nervo. É, eu tenho um problema sério, por exemplo. Tá falando aqui da perna, né? Não, corre, exatamente. Quando eu vou tomar banho eu tropeço nas minhas pernas. É. Tropeço, não é um inferno. Mentira. Sério, sério, sério. Mentira. Pô, Deus, eu mostro pra você. Ah, você tem uma coisa aí, pô. Mostra, mostra, mostra. Mostra, mostra. Eu tenho seis cicatrizes na testa aqui, porque às vezes eu fico mais excitado, assim, no dia a dia. Com a perna? E aí a perna bate na cabeça, assim, pá! Aí eu desmaio. É um inferno. Mas enfim. Que mentira. Porque você, então, porque você é praticamente o presidente da banda da Invalidos. Eu sou por causa disso, exatamente por causa disso. Porque isso é um tipo de invalidez, é isso? É. Ah, inválido. Não deixa de ser. Até porque não serve pra nada mesmo, né? Enfim. Mas olha só, minha gente. Então é isso, cara. O Botafogo já aos poucos vai botando. Ah, hoje eu acho que só tem de titular mesmo o Michael Suel, se eu não me engano, de fora do jogo. Mas é uma presença, daqui a vinte dias ele tá de volta aí, o time completo. E vamos nessa vida que segue. Esse time que está aí é muito bom, esse time que vai entrar em Campagora. O louco abriu, treinou a semana inteira. Espero que ele esteja já pelo menos com noventa e oito por cento da sua forma plena. Lopes, nesse momento, galera, que você tá na webcam, tá rolando a dança do passarinho. É, com saco, dançando, a dança do passarinho. Dançando e virando. 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 Dançando. Deus, tenho medo disso, hein. Não, abaixa o braço, filho, por favor, abaixa o braço. Vou te falar que eu tô com uma vontade de ir embora agora, me deu uma vontade de ir embora. Agora, agora, vamos. Bora. Não fica no outro estúdio. Não, 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 não. Eu vou. Eu vou falar que eu tô comentando a sua. Eu acho que tinha aquela cabine maluca do Viva Noite. Lembra do Viva Noite, cabine maluca, o cara ficava dançando até o final do programa? Eu gostava, eu gostava daquele, eu gostava do sonho maluco. Sonho maluco era sensacional. Mas tinha cabine maluco? Sonho maluco era espetáculo. Sonho maluco, mesa molhada. Esse negócio de acordar também, né, causava as pessoas, né? Olha só, sabe o que o Romulo Russo convidou você pra ir a Vila Isabel hoje? Ela convidou, porra. Sou no bichote. Obrigado, Romulo. Mas eu, infelizmente, eu não vou hoje, não. Fica bacana. Por que cê não vai? Não é, Fábio, é Frajola. É, é, é. O dia contratou. O Lopes Big Brother Brasil, vai ter paredão hoje? Pois tem paredão hoje, paredão surpresa. Ninguém tá ligado, ninguém tá sabendo. Vamos pegar todos com as calças na mão. Vai ligar. Gente, vamos pra sala agora. Aí vai todo mundo pensando que é alguma coisa e é o parágrafo. E vai entrar a Noemi, que é uma baranda, rapaz, uma espanhola. É o nome? É a Noemi o nome dela, uma espanhola ruim, rapaz, igual um catiço, ruim, igual um cabruco. Cê viu o negócio? Não cabruco, mulher ruim, desgraçada, cabelo ruim. E ela tem o cabelo ruim ainda. A galera do Yuri tá fazendo estrago lá. Mas aí foi muito engraçado. Cê viu aquela parte? Ela tá roubando comida. Foi engraçado, não. Que aí o maluco conversando com a menina. O maluco conversando com a menina, ela falou assim, pô, ela tem uma voz grossa, né? Será que ela não é um daqueles homens operados? Aí o cara falou, pô, se for, tem uma bela bunda. Bela bunda. Vamos falar com calma, porque o Yuri tá aqui fora, o Yuri escuta o programa. E é forte. Ele é super ciumento com a mulher dele, cara. Mas quem vai pro Paredão hoje? Cara, hoje é o Lucas, o Lucas do Jonas, é o líder, ele deve colocar pra se safar, ele vai botar o João do Costa do Carvalho. De novo, o João do Costa do Carvalho. Quanto tempo de eleição para o Paredão, assim, mais ou menos? Quanto tempo no programa pra chegar o Paredão? Queria mandar até, você até me, boa, boa, Vaguinho. Queria mandar um beijo lá pra tia Betinha, que é presidente do grupo de debates lá. Pô, Tia Betinha, eu tô em falta, mas eu vou aparecer aí, porque eu fiquei de levar semana passada. O nome dela é o quê? Felizberta? É, não, é Roberta. Mas tem que se cuidar, porque é diabetes, diabetes. Na segunda-feira. É, é, cuidar, comer menos doce. Segunda-feira, bicho, eu fiquei de levar lá uns pães doces. Ah, a gente não sempre leva. É, a Diabetinha. E eu fico, eu, pode não. Eu fui carregado de levar o pau doce pra ela, pra lá, pra galera. Ah, dá, o pau doce. E eu levei o pau doce pra lá. Pão doce. Olha só, Baguio, não estou entendendo, o Juninho não jogou contra o Libertar, não deve jogar de novo contra o Libertar, mas vai jogar contra o Botafogo. É, isso aí eu não entendo, sinceramente eu não consigo entender. Tá ótimo o planejamento do Vasco. Não, não, até tá legal o planejamento, é o seguinte, porque ele não tá se machucando, ele tá muito bem fisicamente, me surpreendeu que aos 37 anos ele tá muito bem mesmo. Agora, acho que se poupar o Juninho pra Libertadores não existe. É, ele não era o titular do time. Tem que poupar o Carioca, é lógico. Eles acharam que o Botafogo era mais difícil que o Olímpico. Mostra então que ele não é titular do time. Não, ou então é o seguinte, porque eu li aí uma reportagem que a programação é pra que ele consiga jogar no máximo dois jogos seguidos. Então, ok, ele jogaria contra o Botafogo e aí jogaria contra o Libertar e ficaria de fora no próximo jogo. Não, não entendi, eu acho que realmente fez falta no jogo contra o Libertar. Agora, acho que o Vasco tá cheio de problemas aí físicos, alguns jogadores sentiram, outros foram, ficaram, a batalha lá, a guerra do Paraguai lá, tem alguns jogadores com marcas lá que se machucaram e tal. Então, tô na zona, tô na zona de classificação, meu querido. Não interessa ser primeiro lugar, tem que se classificar. Só lembrando, que a brincadeira é essa, se classificar. Só a vinheta, cara. Não, eu não tenho problema nenhum. Quando o Vini bota as vinhetas. Agora, não arruma, não arruma, não arruma, não arruma, não arruma o ponto fora aí. Com uma vinheta. Olha só, tá vinheta. Tá vinheta. Tá vinheta, tá vinheta. Tá vinheta, tá vinheta. Tá vinheta, tá vinheta. Tá vinheta, tá vinheta. Eu estou, eu estou classificado. Termina hoje, tá classificado. Termina hoje, tá classificado. Termina hoje, pegaria o Cruz Azul do México. Aí, que beleza, é pegar o Cruz Azul. Aí, que beleza, tá vinheta. Não, o Corinthians empatou lá. Beleza, Alexandre, mas aí resolveria com a qualidade do meu time, e resolve em quinze minutos um jogo. Qual qualidade? O descontrolado, Diego Foda. Só não resolveu, tá sendo barrado. Não tem juninho, não é onde? O cabelo tá jogando em Libertadores, pô. Jogou, jogou, jogou. Melhor jogador do Vasco que tá indo pro Santos, o Bernardo? Não, não é o melhor jogador do Vasco. Eu não queria ir em polêmica. Eu não queria ir em polêmica. Foi artilheiro ano passado. Eu queria ir no Flamengo. É bom jogador. Mas hoje, que vai para o Santos, eu até vou dar uma dica pro Bernardo, um cara que realmente cuspiu no prato que comeu, foi ingrato, que ele vá pra Santos. Tem um porto ótimo ali. Tem umas meninas que ficam ali. Ele poderia ir lá, assim, sem presença. Mas eu vou ir lá e pegar umas meninas daquela. O Santos é um bicho, ele pode voltar. Ele tá recomendando a ele, a ele, meu querido. O Santos é um lixo. Então, a polcaria. É um lixo. Exatamente. Então, lá, ele tem uma péssima sorte lá. Mas ele volta no final do ano, aí vamos ver se vamos perdoá-lo ou não. Mas eu acho que o jogo contra o jogo contra o Botafogo, eu acho que tem que escalar um time misto mesmo, bem feiozinho aí, bem básico, porque o jogo de quarta-feira é o jogo que interessa. E o Edmundo, vai jogar? A torcida que teve um comportamento sensacional no jogo contra o Alianza. Aplaudiu o Alexandre mesmo depois dos penaltis perdidos. O Rodolfo, quando fez a minhéria da lá, a torcida, uma parte da torcida começou a vaiar, a torcida logo aplaudiu, o resto da galera que tava no São João, ele aplaudiu, gritou o nome dele. Então, é isso aí. Tem que entender que, meu irmão, se o cara falhou, falhou, fez uma minhéria, fez uma minhéria. Agora, pior é você ficar vaiando o jogo inteiro. O cara aí que vai dar uma minhéria mesmo. Então, pra quarta-feira, que é o jogo. O jogo contra o Botafogo, bota aí o que tiver aí disponível aí. Tem de mão hoje lá pro jogo. Tem novo jogo contra o Goiaquil. Marcelão de Goiaquil. O Goiaquil fica no Equador, não é isso? É, é o Equador. Então, quando você pega um time do Equador numa decisão de Libertadores, você tem que ganhar. Você não vai deixar um time do Equador Tá na tua cara, ninguém vai. O Goiaquil não fica dez mil metros de altura. Você não vai. Quem vai perder pra time Equatoriano na final? Eu não conheço. Eu vim ganhando de vários grandes. Aí peguei e vou empurrando todo mundo. Quando chegou contra o Equador, eu já comemorei o time. Bebê, toca um aí, Bebê. Quem perde. Quem perde. Só o Fluminense. Chael Sonnen. Chael Sonnen. Esse cara é uma barra fita. Mas ele é bom, cara. Ele é super mediático. Ele tá declarações bombásticas. É, ele dessa vez elegeu cinco melhores lutadores brasileiros na opinião dele. É, né, né? Ele elegeu o Royce Gracie. Vai. É, bom. Júnior Cigano. Vai. Mas o Júnior Cigano, ele só falou Júnior Cigano porque tem medo do Júnior Cigano. É, muda mole, Cáquia. Você também tem medo do Júnior Cigano. Quem não tem medo do Júnior Cigano? Pois é, pô. Royce, Júnior Cigano, que mais? Royce Gracie, Júnior Cigano. Ele botou José Aldo. José Aldo. José Aldo. Vitor Belfort. Vitor Belfort. Vem, bô. Chogun. Não, não, colocou o Anderson Silva. Ele colocou o lutador. Rickson Gracie, Rickson. Não, não, não. Ele colocou o lutador de... Maguila. Valide, pô. Jiu-jitsu. Ele colocou o lutador de... É, o Pederneiras. Você falou, não, ele é um cara super desconhecido. É Samuel, não sei o que... Samuel Blaustein. Samuel Blaustein. Mestre Chahel. Vamos embora. Vamos embora. Vamos nessa, né? Vamos lá. Resultado da promoção. Amor Blaustein morreu, né? Amor Blaustein morreu, morreu. Venenado, morreu. Venenado, morreu. Fazemos qualquer negócio. Venenado. Cissa, dê o resultado da promoção. Quem faturou a promoção? Adar. Cissa, 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 Cissa. Mil e uma noites de amor. Cissa, 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 Cissa. Aqui é o resultado da promoção. Quem faturou, Cissa? A vermelha. Faturou aqui. É só dar o nome, Cissa. Quem faturou? É. Ingressos para o show de estreia da turnê Chão do cantor e compositor Lenine, terça-feira no teatro Oi Casa Grande, Cissa. Sim. Ellen Cristiane Araújo. Repita, Cissa. Já vai, já vai, hein? Ellen Cristiane Araújo. Ellen Cristiane Araújo. Vamos para, vamos para. Vamos para, vamos para. Vamos para, velho. Beleza. Valeu, Cissa. Oh, Cissa. A Cissa que é a nossa produtora, que é a melhor produtora que o... É verdade. É só de Viela, cara. É talentosíssimo. Tchau, pô. Tchau, bebê. Até segunda. Tchau, Araújo. Parabenizar o saco de riso. Vinte e sete anos. Ah, ô. Eu tomara que a sua vida aos vinte e sete anos seja assim como a de Cante Cobain. Jenny Joffrey. Timor. 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 Vinte e sete, o cara morre. Seja lindo assim. Pô, mas ele ainda vai viver seis anos ainda. Não, ele tem um ouro. Morreram com trinta e três, né? Não, tudo com vinte e sete. Vinte e sete. Então foi, já é. E um beijo, um beijo especial pra minha mulher e pra minha mãe que estou ficando em casa. Agora eu vi o copo. Ah, jamais. Esperançosamente que eu chegue pra levar a escola a comer. Você falar que te escumei a menina aí, não. Fácil. Você falou aí. Eu falei. Falou. Falou, não disse. Falou. Falou isso. Que matava ela com farofa e não sei o que. É, falou assim. Falou assim. Falou. Olha a gravação, olha a gravação. Eu falei. Com farofa e frita. Ah, Carol Sampaio. Ah, eu falei. Carol Sampaio. Carol Sampaio. Eu como farofa e frita junto com ela almoçando. Aí, eu falei. Muito bem. Tchau, Lopes. Ah, gente. Um beijo a todos. Fiquem com Deus até segunda-feira. Uma novidade, mas eu vou deixar minha barba crescer agora. Vou ficar igual o Papai Noel. Visão das eleições, né? É. Eles passam a seriedade. Não, eu matei o Papai Noel na noite de Natal. Segunda-feira, o meu novo... Diferencial, diferencial. Meu novo modelito. Look, look. Óculos de grau. Ah, modelo Franca Assussão. Assussão? Franca Assussão. Franca Assussão. E eu tô aqui já, que eu já trouxe uma, ó. Que eu pensei que só o Vasco fosse precisar fazer contas. Isso aqui é uma calculadora. O pessoal da UFK pode ver. Mas, ó. Segunda-feira eu trago uma pro Flamengo também. Participar em verdade. Vamos fazer contas. É melhor ficar em casa. É melhor ficar em casa, porra. É, é. Olha aqui, você falou do Papai Noel. Eu não gosto do Papai Noel. A UFK gosta do Papai Noel, A UFK? Não, o Papai Noel, o Matheus e o Papai Noel na noite de Natal. Não gosto do Papai Noel. Que isso. Não gosto também. Gosto da data, né? Mas, a festividade pra mim tá por fora, tá? É isso aí. Mas, é uma grande data. Respondeu. É uma grande data. Tchau, Vaguinho. Tchau, um beijo a todos. Lopes Maravilha. Beijo, Lopes. Já está equivocado neste momento. Falando aí. Tem que fazer contas, fazer contas. Pra fazer contas, tem que tá disputando. Quem não disputa, não faz conta. Não faz conta. Não faz conta. A cara tá fora da escola. Tá jubilado. Tá na rua. Não pode fazer conta. Até a Sky tem libertador. Exatamente. Até o Chelsea falou. A fogo em Fluminense não tem. Chelsea falou do Marco Russo também. Que já venceu. O Marco Russo. Já venceu o UFC já, inclusive. Olha aqui, a Clarice Sete mandou uma mensagem. Porque o Cluj tava ouvindo o nosso programa. Ah, Cluj. Cluj. Ah, Cluj. Um abraço. Pode ver com você aqui. Quisze de maio. Cluj. É, quinze de maio. Ou treze, ou quatorze. Deixa eu te perguntar uma coisa, Alexandre. Você como líder, nosso band líder. Cluj. Desse programa, Lopes Maravilha se ausentará durante um tempo para as eleições. Ah, verdade. Ele vai receber, ele não recebe. Não, não pode. Porque ele vai receber bem depois. Só queria dizer a vocês. É. Quem faz o pagamento? Acabou, meu amigo. Acabou. Vereador, né, Lopes? Vereador? Não, mentira. Não, sai. E cadê o nosso plano, Lopes, pô? Eu não tenho. Eu não tenho. Se eu tivesse um objetivo, uma meta. Mas você acha que alguém tem ali, pô? Quem tem, pô? Mas eu não sou mau caráter, cara. Eu sou mau caráter ali, pô. Eu, hein. É ganhar dinheiro fácil. Tchau, Frajola. Um abraço, manda só um beijo para a Tia Tida. Depois do seu aniversário. Tia Tida. Um monte de presente, eu não pude agradecer. Estou agradecendo, Tia Tida. É ingrato mesmo, hein, cara. Muito obrigado. Tia Tida. Corações, um beijo. Domingo, pelada, lá, sábado. Muito bem. Tchau, Tavares. Tchau, Tavares. Ela não, Fabiane, não confirmou meu e-mail. Confirma aí, Fabiane. Tchau, Tavares. Confirmou aqui, estarei lá. É, tchau. Continua o líder, mais líder do que nunca. Acabou. Acabou, acabou. Saco de riso, parabéns, seu destaque. Não vai ter festa hoje, quer me contar uma piada? É, você, mandar um abraço pra alguém. Eu vou contar uma piada. Eu vou deixar só na minha casa, com a minha mãe, meu pai, meu irmão, a sua. Ô, mãe, eu não vou te ajudar o Vávila Isabel, não. Eu vou te ajudar pra sua casa. Um beijo, eu te amo. Tem piada, tem piada. Tem piada, uma piada. Tem piada pra encerrar. Ele vai pegar o livro. O que que tem depois, bebê? Tem pop rock. Pop rock Brasil, pô. Pop rock Brasil, o gostoso do PC. Gostoso do PC, pop rock Brasil. E hoje tem show lá na quadra da Vila Isabel. Não sai daí, na sequência. Vai encerrar uma piada. PC, atrapalhou teu horário aqui, mas vem aí o bom pop rock Brasil. O gostoso do PC. Tem que ouvir essa piada que é sensacional. Vamos ouvir. Vai. Piada que tem como tema, o copo limpo. É, dois sujeitos resolvem tomar uma cerveja num bar. Um deles recomenda o garçom. Um copo limpo, por favor. E aí? Dali a pouco, o garçom volta com uma cerveja e dois copos e pergunta, qual dos dois pediu o copo limpo? Tchau, na segunda-feira. Ele pode repetir. Você não entendeu? Não, não entendi. Eu deveria repetir. Não, na segunda-feira. É o seguinte, a gente tem que falar pra rock Brasil. A gente não entendeu. Você ouviu, no gramado da MPP-FM, Pop Bola. Informação em segundo lugar. MPP, 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 é tudo. 90,3. 90,3.